Nossa central é em São Paulo, eu sou consultora técnica, pesquisadora e agora está o escritório sendo inaugurado hoje, né? Vou dar uma palestra para todo o campo grandense, com muito prazer, estou muito feliz aqui, já trabalhei aqui um ano, é, gosto muito, estou voltando aqui para Campo Grande, cidade maravilhosa que vocês têm, que não tinha cabimento só ter lá em São Paulo um banco de cordão. Agora estamos tendo escritório aqui para que todas as mamães tenham a consciência, com tudo que eu expliquei rapidamente, lógico, estou à disposição para mais explicações, mas que não podemos admitir que se jogue cordão umbilical no lixo, viu? Porque nós estamos jogando célula tronco, você pode imaginar? Eu que entendo célula tronco no microscópio, ver alguém jogando cordão umbilical no lixo? Seja público ou seja privado, é de morrer. É a mesma coisa que você vir, acho que cada um tem o seu ponto fraco no que trabalha, né? Então, você imagina, por exemplo, você está no SUS, né? Nós temos aqui, todo atendimento brasileiro é pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Mas nós temos 3 milhões de partos por ano no Brasil. E agora a pergunta vem, dá para fazer todo mundo no SUS? As mulheres gostam de ir para o Sistema Único de Saúde, né? A gente sempre gostaria de poder ter um seguro saúde, não é isso? Se a gente puder ter um seguro saúde, é melhor para todos. Todos nós, brasileiros, temos consciência disso, que a saúde pública do Brasil está precária. Acho que isso não é novidade nenhuma. Então, ainda precisamos, para termos uma boa saúde, né? Dos seguros saúde. E eu digo mais, vamos ter o seguro saúde e ainda o seguro poupança de célula tronco. Jamais tenha seu filho e jogue as células tronco no lixo. Se você não pode pagar pela coleta, então procura um banco público, só que é diferente. Eu só não entendi uma coisa. Eu tenho que usar a célula tronco do meu filho. Eu não posso, por exemplo, pegar uma célula tronco de um hospital que está jogando várias células, vários cordões ubinicais fora. Até pode, até pode. O banco público pode te oferecer essas células, pode, se você for compatível. Só que você está num país onde você vai para uma fila de espera. Você não tem entrega imediata. Na hora que eu for ter o bebê, eu já faço esse pré-agendamento. Faz essa coleta, vai ter um custo, mas você tem disponibilidade imediata para o seu filho ou para a sua família. Para a família. Se você for ceder para o banco público, você não vai ver mais o cordão do seu filho. Mas também não jogue fora. Se não puder pagar, dê para o banco público. Doe para o banco público, que está situado lá em São Paulo. Mas, que tem mais esse problema, está situado lá em São Paulo. Mas agora nós temos aqui... Um privado que coleta e que congela, criou preserva e está lá na disponibilidade do que a família precisar. E envia para São Paulo, onde vai ser... Exatamente, o Banco Central nosso é lá em São Paulo, onde eu trabalho, onde eu faço toda a consultoria. A gente facilitou muito, porque antes tinha que ter o filho em São Paulo, então... É, você não tinha atendimento nenhum, né? Vocês de Campo Grande, vocês podiam ter alguns poucos representantes, que me parece que eram muito poucos representantes, mas muito mal representados, né? Porque eu acho que a mamãe, ela tem o direito de ter uma sala, o direito de ver os vídeos do que acontece. As pessoas treinadas por nós, que é uma grande equipe que está sendo montada lá na Afonso Pena, na frente do shopping, tá? Do BCO Brasil, e tem que ter todo o aparato. Então, o médico também daqui de Campo Grande, na hora da coleta, nós temos enfermeiras especializadas. Se ele não quiser, ele pode coletar. Mas se ele não quiser coletar, nós vamos indicar as pessoas treinadas para fazerem a coleta. Então, tem todo o atendimento para papais e para médicos. Que maravilha! Vocês estão vendo na telinha o telefone para entrar em contato. A doutora Beatriz já esteve aqui, conversando comigo. Nós comentamos antes da inauguração, já o que ia ser desse banco, né? Chama-se B... BCU Brasil, que é Banco de Cordão Umbilical Brasil, porque a origem foi no México. Agora, esse número você coloque na sua agenda, por favor. Mamães. Mamães, o que pode salvar a vida da sua família e do seu filho. E o nosso programa... Vocês vão vir morar aqui, né? Tomara, que aqui é muito bom. Eu adoraria, acho linda essa cidade. Assistir o nosso programa e mandar para o mundo inteiro pelo YouTube. Você só vai digitar www.youtube.com.br cenário feminino. Você já entra no nosso programa. Isso aqui é bom vocês divulgarem, passar o URL por e-mail para os amigos, para as mães que estão grávidas, gente. Isso é uma realidade que Campo Grande não esperava tão já. Eu parabenizo muito vocês. Hoje eu fiquei até emocionada ao chegar lá e ver, né? Num lugar tão lindo que vocês têm, naquela região do shopping, Afonso Pena, né? Uma região nobre, vendo lá o BCU Brasil, para poder atender todas as mamães que estão me escutando aqui hoje. E se Deus quiser, brevemente, nós vamos lá fazer uma tomada de imagem, mostrar para vocês como funciona. Ai, com certeza. Doutora Lília, muito obrigada. Adorei falar com você. Obrigada igualmente e espero poder vê-los novamente. Se Deus quiser. Obrigada e para Campo Grandense. Obrigada. E a gente continua com o nosso cenário feminino. Fernanda, que interessante, né? Muito, adorei a matéria. Campo Grande está ficando uma capital mesmo de primeiro mundo. Com certeza. Fernanda, essa criança que troca a fala, ela tem reabilitação? Tem, é muito fácil. Principalmente enquanto ela só está trocando para falar. Porque a partir do momento que você deixa essa troca persistir, ela pode virar uma troca também, não só da fala, mas da leitura e da escrita. Que é muito mais complexo de ser trabalhado. Porque quando ela escreve, mentalmente, ela está gravando mais acentuadamente a troca. É, normalmente a gente quer escrever e ler do jeito que a gente fala. Então nós temos que ficar muito atentos que a criança, quando ela completa 4 anos de idade, a gente já espera que ela esteja falando corretamente. Então até os 4 anos, se o seu filho falar totatola, que mais? É, a criança pode trocar um P pelo B, T por D, falar igual cebolinha. Mas fez 4 anos, a gente tem que estar corrigindo isso daí. Depois dos 4 anos não é normal? Não, por exemplo assim, uma criança com 2 anos de idade, que não fala nada, aí já tem que chamar atenção para isso daí. Ou uma criança de 3 anos, que não conta histórias, não forma frases, aí isso também não está legal. Como é amplo o trabalho de uma fonoaudióloga, né? Cada vez que eu converso com você, fico vendo como é grande. Nossa, e é tão simples, Sônia, desde o ato da amamentação no peito da mãe, isso já está trabalhando a musculatura para a fala da criança. Então tem várias formas de você estar estimulando essa criança, contando historinhas, você na hora do banho está nomeando a parte do corpo. Parte da vida da criança. Falando em vida, vou te contar. Eu estava quebrando, com esse problema da minha visão, quebrando o copo daqui, dali eu falei, hoje eu vou lá na Bigolim, no Shopping Norte Sul, comprar copos, né? Porque você sabe que a Bigolim não é só material de construção. E lá no Shopping Sul tem a Denise, que eu amo, tem um pessoal maravilhoso, a Eliane. E eu, andando, a Kátia Cáfaro foi comigo, encontrei o Afonso, o Afonso Arquiteto. Ele estava lá, se cadastrando, e eu gravei isso, e nós vamos colocar isso no ar. Roda pra nós. Bom, eu vim dar uma chegadinha aqui na Bigolim, fazer umas comprinhas. E quem que eu encontro aqui? O Afonso. Oi, Afonso. Você lembra de mim? Como vai? Tudo bom? Eu sempre estou aqui na Bigolim, dando uma voltinha, conversando com a Eliane, que eu já encontrei antes. Eliane, o que o Afonso está fazendo aqui na sua mesa? O Afonso, ele é um arquiteto e está aqui na loja, fazendo um cadastro no IDEA, né? E assim a gente tem condições especiais para estar cadastrando todo arquiteto, todo engenheiro, todo design, todo decorador. Por isso que eu procurei a Bigolim, além de oferecer bons produtos, pode ter certeza de trazer toda a clientela para cá, para satisfazer o cliente. Agora, o que você achou dessa Bigolim Norte e Sul? Eu achei uma loja muito bonita, muito bem organizada, espaçosa, com estacionamento muito bom, que poucas lojas em Campo Grande tem. Todas as lojas Bigolim são excelentes, né? E cada uma tem uma diferenciação em horário. E eu gostaria muito de deixar claro, a Eliane vai passar os horários, que agora a única loja aberta aos domingos da Bigolim é essa, do Shopping Norte e Sul. Olha só, nós temos horários na Bigolim Matriz, que é na 13 de maio, de segunda a sábado, trabalha-se das 7h30 até as 19h. E aqui na Bigolim Norte e Sul, aos domingos está abrindo, das 8h da manhã até as 18h. De segunda a sábado, o horário é das 8h até as 22h. Então você tem aí um horário bem longo para vir fazer compras, né? Isso é muito bom, né Afonso? O seu cliente querendo vir com você, às vezes ele é uma pessoa que não tem tempo, né? Isso mesmo, isso é um horário diferenciado que dá mais opções para os clientes. E o bom de tudo isso é que a Bigolim é a loja âncora do Ideia e a loja âncora também aqui do Shopping Norte e Sul. Eliane, qual é o melhor acesso para se chegar aqui no Shopping Norte e Sul?